Temos aqui um Wii U Pro Controller, os botões estão bons, tirando o Start, que ele às vezes aperta e não aciona, você tem que afundar ele mais um pouco. E os outros botões estão normais, então nós vamos abri-lo e vamos ver se a gente consegue resolver isso. Primeiro passo, abrir aqui com uma chavinha Philips para tirar a bateria. Próximo passo, abrir esses parafusinhos aqui, que precisam desta chave aqui, chamada Tri-Wing. Está vendo? Uma chave de três pontas, bem parecida com o Philips, mas tem três pontas em vez de quatro. Então, vamos lá. Abri a tampinha da bateria, vamos soltá-la agora. Facinho. Estou guardando as coisas nesse potinho aqui, vou guardar os parafusos aqui, muito importante isso para não perdê-los. Agora vamos para a Tri-Wing. Essa? É essa sim, peraí. Está aí, ó. Primeiro já foi. Agora tem mais estes quatro aqui. Agora já dá para abrir. Agora temos que soltar estes quatro parafusinhos Philips, puxar este botãozinho daqui e este daqui. Soltei o L, vou soltar o R agora. E esse cabo aqui estava meio durinho, mas eu consegui empurrar ele para frente para poder abrir espaço. Para soltar este parafuso aqui. Opa! Estou soltando tudo, tem esse cabinho que está encaixado aqui, a gente puxa e agora a gente vai virar isso aqui ao contrário. Na verdade eu não vou virar ao contrário não, peraí. Primeiro eu vou puxar a placa, mantendo isso aqui para baixo, que assim não caia, não caem os botões. Então eu vou tentar levantar essa plaquinha aqui. Para isso a gente pode usar o bom e velho cartão de crédito, sem uso. Agora é só soltar esse motorzinho que tem aqui. Pronto! Aqui está a nossa plaquinha. Vamos achar esse botão Start aí. Vamos ver qual que ficou aqui. Esse aqui é o Select. Então, esse aqui é o que nos interessa. Provavelmente vai ter uma manchinha de borracha aqui. Está atrapalhando os contatos. Vamos ver se é o caso. Aparentemente não tem não. Vamos ver aqui se ela está limpinha. Parece que está. E agora, hein? Então, comparando aqui o Select com o Start. O Start tem umas marquinhas pretas aqui. Pode ser que seja isso. O Select não tem. Então eu vou passar, primeiro passar um álcool isopropílico aqui. Vamos ver se tira isso. Meti um cotonetezinho aqui no álcool isopropílico. Passei aqui. Parece que melhorou. Aproveitei e passei aqui também. Vou aproveitar e também vou passar na parte de trás da borrachinha aqui que dá o contato. E já que eu estou aqui, também vou dar uma limpadinha nessas sujeiras aqui. Agora é só montar de volta. Vamos colocar isso de volta aqui. Vira assim. Vou precisar das duas mãos. Primeiro motorzinho. Depois o resto. Agora os analógicos. Pera aí. Tem que dar uma empurradinha nesse cabo de novo. Aí, beleza. Um já foi. Agora o outro. Foi também. Agora esses aqui. Pera aí. Coloquei primeiro a alavanca do L aqui. Aí sim o negócio entrou. Vou fazer o mesmo aqui com o R. Coloquei a alavanca dele aqui. Encaixei. Agora a gente encaixa a borrachinha. Tá difícil. Pera aí. Pronto. Pra testar, você segura aqui apertado. Opa. E esse botão vai e volta. Parece que tá tudo certo. Vamos agora parafusar novamente. Eu separei aqui os Phillips dos Tri-Wing. Vou começar colocando os Phillips de volta. Esse furinho e esse furinho tem que entrar em duas hastezinhas que tem aí. Tem que dar uma apertadinha até entrar. Agora sim. Agora a gente pode parafusar aqui. Do lado esquerdo aqui. Eu acho que esse cabinho tem que passar nesse vãozinho aqui. Então a gente vai ter que soltar isso aqui. Levantar aqui. Passar esse cabo aqui por dentro. Opa. Acho que eu tinha me enganado. Não é nesse meio aqui onde tá minha unha. É aqui por fora. Agora sim. O cabo passou por aqui. Encaixa isso aqui nos pinos. Então vamos parafusar aqui. E aqui também devidamente colocado. Tem que empurrar um pouco mais. Agora sim. Agora vamos fechá-lo. Opa. Opa. Pera aí. Só encaixar aqui. Alinhar esses pininhos aí com esse eixo aqui com o espacinho que tem pra ele. Pronto. Beleza. Então ao invés de eu pegar essa peça e virar aqui que vai cair de novo o botão. Eu vou deixar ela assim e vou levantar a outra pra encontrar ela lá no ar. Bora. Vamos ver se vai encaixar. Acho que vai, hein. Acho que foi. Falta aqui agora. Beleza. Acho que encaixou tudo. Agora vou ver se os botões estão fisicamente em ordem, mecanicamente em ordem. Preciso de uma forçadinha pra fechar, mas fechou. Fez um clack e fechou. Os botões. Parece que estão todos em ordem. Beleza. Aqui, esse aqui é o botão sync. E esse aqui eu descobri que é um botão que eu não sei o que faz. Eu nem sabia que existia esse botão. Ele fica aqui, ó. Acessível usando um alfinete ou alguma coisa parecida. Bom, agora eu quero colocar a bateria e testar o meu start. Pra ver se vai dar bom. Encaixei a bateria. Vamos lá. Que agora... Beleza. Vamos ver o start agora, hein. Agora é a hora da verdade. Opa! Opa! Ah, moleque! Olha só! Funcionou! Problema resolvido. Então é isso aí, galera. Álcool isopropílico. Cotonete. Chavinhas. Philips Triwing. Se precisar, um cartãozinho aí pra abrir. Paciência. E tudo se resolve. Então só falta fechar o resto dos parafusos aqui. Oito buracos. Oito parafusos. Tampinha traseira da bateria. Eita! Não tá querendo fechar. Pera aí. Pera aí que ela tem uma plaquinha de metal lá atrás que tá zoando. Aqui, ó. Esse anelzinho aqui, ó. Tentar empurrar ele. Então vou tentar girar pra ele ir mais pra dentro. Tentar segurar o disco e girar o parafuso. Assim, eu seguro com a unha e giro o parafuso. Bom, ficou rente agora. Vamos tentar parafusar então. Ah, fechou. Show de bola. Beleza. Vamos ao teste final então, hein. Vou apertar bem de levinho. Ah, pegou, maluco. Era isso aí. Aí, show de bola. Tá aí. Consertado. Wii U Pro Controller. Show de bola. Álcool isopropílico resolve. Paciência. E é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu curtir. Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. Ah, essa chave Triwing aqui você pode encontrar no Mercado Livre ou no AliExpress. Ela custa baratinho. E ela serve para diversos produtos da Nintendo. Aliás, é essa aqui? Não, essa aqui é a Philips. Essa daqui. Essa é a Triwing. Olha lá. Então, eu não precisei passar a borracha no contato dessa vez. Mas se você não tiver o álcool isopropílico, pode ser uma boa tentar fazer isso. Beleza, valeu galera.